Lançamentos de Play 3 a partir de R$ 60 e de Play 4 a partir de R$ 80 Que era um projeto que a gente fez por lá Mas enfim, bom que nós vamos poder explorar aqui essa parte Porque ainda tem alguns projetos por aqui que eu quero pegar, ok? Pra gente melhorar aí o nosso personagem Deixa eu fazer aqui um carro aqui Pra gente Esse carro aqui, esse caminhão aqui, ele parece que solta gelo Ele congela os zombies Bom, ali já tem um projeto Já apareceu ali Ahn, ó Tem um projeto por aqui Só que eu não sei onde que faz pra pegar eles, sinceramente Deixa eu ver aqui Deixa eu vir pra cá Talvez é aqui que entrem, né? Ok, ó, temos dois projetos aqui Na verdade Mas, 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 mas Peraí, deixa eu tentar subir aqui Pelo menos, ó Um, um, certo? Tem que pular lá da ponte, cara Um projeto está aqui em cima Que É, projeto de arma Vamos pegar aqui Eita noturno Eita noturno Boa, né? Subi aqui novamente Vamos pular aqui Isso, boa Vamos ver qual que é esse projeto Ahn, deixa eu ver aqui Qual que foi o projeto mesmo? É uma foice, mas uma katana, né? Tá, deixa eu ver se eu tenho espaço aqui Vamos jogar essa pistola aqui fora Pega aqui a katana Vamos ver aqui que eu posso trocar Troca aí, beleza? Só vamos fazer aqui rapidinho pra ver o que que é Ceifador da morte Itakikai zombie aqui Ok, fizemos um ceifador da morte Eu vou deixar essas pistolas aqui mesmo Agora temos outro projeto ali que Meu Deus, eu não sei Como que eu vou chegar lá E eu recebi uma mensagem aqui no Zazap Será que esse portão aqui abre? Serra, não, 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 não Deixa eu limpar esses ombros aqui Ok Aquele outro projeto ali Eu não sei como que eu vou conseguir pegar ele, cara Pera Será que dá pra subir por aqui? Sai de cima, droca Bom A gente subir aqui Será que dá pra Chegar lá onde que eu quero? Porque lá naquela outra parte Nós teríamos que escalar, 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 escalar Mas eu acho que não vai dar certo Deixa eu limpar aqui Deixa eu matar aqui Não, 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 não Pera aí, pera aí Merda, merda Isso, boa Olha O que que é isso aqui? Eu acho que é uma safe house Zona segura Temos que limpar aqui Limpa, noturno Eita, mano Tá batendo em tudo aqui Isso, boa Acabou Ok, tem mais um aqui Tem mais um aqui, noturno Aqui no chão Maldito Maldito Nesse local Nesse local Temos aqui um livro Ok Acho que é Temos Armário de roupas Opa Temos roupas aqui Que legal Olha só Ei É melhor do que nada É É Não, não, não Nada bom Não Ah, caraca, mano Isso serve Isso aqui serve Punk Vamos ver o que temos aqui Bastão de beisebol Armário de armas Vamos Vamos Pegar armas, pessoal Eu vou Pacificadora Espingarda automática Canhão de mão Incendiar Espingarda Vamos pegar essa aqui Porque aí nós vamos ter duas Eu acho, né Deixa eu ver Não, mas aqui só tem 16 balas É diferente É diferente É diferente É essa aqui, ó Ok 350 Vamos trocar essa aqui também Não, cara Pera aí Troca aí Mira aí Será que não dá pra pegar mais? Ué Era pra dar, né Opa Eu Olha só Tá aparecendo ali pra pegar, mas Aí agora deu Que bugado, mano Pera aí Deixa eu ver qual arma que eu tô na mão É essa aqui mesmo que eu quero Pera aí Agora até consegui entrar aqui Aí Que beleza Ok, vamos ver 350 350 Ah Oh, yes Bom Vamos vasculhar mais Ah, eu quero ir também naquele Aqui, ó É, acho que é Investigar o Jardim Zen Mas antes eu quero dar uma passadinha ali Porque tem um projeto bem legal Que eu não peguei Porque eu sou noob Esse aqui eu já fiz Ah, eu já tinha feito Num vídeo anterior Ah, eu só não sei Como que eu vou chegar lá No outro prédio Que eu queria chegar, né Aquilo é Ah Dá pra eu subir aqui Mas não dá pra escalar Legal, véi Legal Se eu pular aqui eu vou morrer Será? Olha Dá pra escalar nessas paradas aqui Não sabia Então talvez Dê pra mim fazer ali Tem Ah O Dick tá ali Uh Não, 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 não Ok Eu tinha que subir ali Eu acho O projeto tá lá em cima, cara Mas eu Não, mano Eu não sei como que eu vou chegar lá É Não Vamos pegar esse rolo compressor Vamos pegar esse rolo compressor Bom, vai ficar talvez esse aí Porque eu não vou dar conta de pegar, né Ah Com certeza eu não vou dar conta de pegar Agora tem aquele Aquela estrela ali, mano Eu não sei o que que é Sai daqui seus zombies Ah É aqui Ah, é na escada Temos que subir Vamos subir aqui Qual noturno Parece que tem projeto aqui também Ok Tem dois projetos aqui Ah, aqui deve ser treinamento Eu acho Vamos ver Nossa, que bugue que deu Tem alguma porta aqui Não, cara Não troca, não Olha, dá pra fazer mais aquela luva de boxe com o motor de moto, né É É É pra dar pra entrar aqui, né O que 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 tá escrito ali Cash for cars Bom, aqui não vai dar pra entrar Então Vamos aqui Tem um projeto aqui perto aqui Ah, deve tá aqui dentro Desse imóvel Ou não Será que dá pra entrar aqui Nope Errei É do outro lado, então Pula aqui Noturno É aqui, ó É aqui dentro Aqui, mas é trancado Caramba E agora? Será que eu tenho que subir de nível Pra liberar isso? Temos dois projetos lá dentro Temos dois projetos lá dentro só Eu não vou conseguir pegar Vamos descer aqui Olha aqui Acho que tem outra entrada Será que vai tá trancado também? Trancado Ok Vamos prosseguir ali pro nosso Nossa marcação, na verdade Que Vai ser mais lucro Mais lucro pra mim aqui Eita, mano Olha o tanto de zumbi que tem aqui Matar tudo Ok Legal, né Ok Sai, 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 sai 122 metros Cadê o minimapa pra mim aqui? Pra não ficar perdido Meu Tá cheio de zumbi aqui Deixa eu ver o que eu tenho de bom aqui A guia é elétrico Nooo Meu Deus do céu Ok Tentar utilizar aqui Essa nova arma que a gente fez Aqui pra limpar aqui a área Ok Já tá pertinho ali O minimapa sumiu Que legal Tem um projeto bem aqui Ó Mas Não aparece o minimapa Eu não sei onde que ele vai tá Boa, né Boa Só se eu dar um zoom aqui, né Acho que eu já passei por ele Tá aqui, ó Tá aqui dentro Olha aqui o projeto Ceifador de fogo Vamos precisar de quem então Pra fazer esse ceifador, cara Vamos ver É uma foice Deixa eu apertar a tab aqui Que é mais fácil, né Muito mais fácil Ceifador de fogo Cadê ceifador de fogo? Ceifador da morte Mais lata de gasolina Tem aqui Lata de gasolina E Tá faltando Uma foice Ok Deixa eu trocar aqui Troca a besta, cara Ok Não, não, não Cadeira, não Eu peguei A lata de gasolina E a foice Não foi? Não é isso? Não é esse? Ceifador de fogo Ceifador da morte Ah, é ceifador da morte Meus amigos É tipo um upgrade Ah É um upgrade Que legal Ah Muito bom Haha É um upgrade, cara Yeah Muito bom Olha só Que loucura Agora como que a gente faz Pra vazar daqui Tem outro Ah, tem um latão de lixo ali É Deixa eu marcar aqui no mapa Onde que a gente tem que vir Temos mais ali Um projeto Pessoal, então esse vídeo aqui Ah Esse vídeo aqui vai ser mesmo É A gente Fazendo uma ronda aqui pelo mapa e tal Buscando alguns projetos Que eu esqueci Pra gente melhorar o nosso personagem De boa Sem pressa Eu não tenho pressa Vamos jogar tranquilamente aqui Eu acho que é pra cá É zumbi Ficou só a metade aí Bom, eu acho que é aqui mesmo Temos um ótimo projeto aqui Pra gente pegar Yeah Que é o projeto Lâmina de meca Dragão Deixa eu Deixa eu faço aqui agora Bem que eu tenho espaço Que legal Vamos Vamos jogar essa arma aqui fora Vamos pegar a cabeça do dragão aqui E precisamos de que mesmo É Ah, eu guarda Eu guarda Ah, tá lá Tá de fora aqui Sai pra lá Sai pra lá Sai Morre Deixa eu pegar aqui logo Pega aí Pega 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 agora Combina, combina, combina Antes que o zumbi Chega Ah, me pegou Aí Aí sim Aí sim Precisamos de recuperar Nossa saúde aqui Tomar uma cervejinha aqui De boa Cadê O que eu joguei fora Ah, já pegou Tá tudo de boa, né Temos espaço aqui ainda Então deixa eu pegar O tiro de sabre aqui Aí Bom Seguinte Temos mais um projeto aqui perdido Tá bem aqui Será que ele tá aqui Ah Aqui em cima Será que ele tá aqui em cima Será Será Mais um projeto Cortar e falar Mais um projeto Meus amigos Cortar e falar Cadê cortar e falar Machado de batalha Console de videogame Meu Que loucura que é essa, mano Vamos trocar aqui então Isso aqui E isso aqui Vamos combinar pra ver Cada projeto maluco Incrível Vamos Pegar o nosso soco dragão E Deixa eu tomar um soco de laranja aqui Soco de laranja Pegar o soco dragão aqui de novo Enfim Aqui eu acho que já deu uma limpada O que que tem aqui Essa Essa estrela aqui Vamos tentar vir pra cá Depois a gente vai investigar o jardim Ó Tem um treinamento aqui, pessoal Oh Olha Dá pra passar aqui, ó Acho que eu não esqueci nada aqui não, né Não Então Tomar que eu não caia aqui Ei Meu Deus Esse soco aqui é muito potente Temos pistola aqui Temos calças de pijama Será que dá pra vestir? Não, cara Virou lixeira, hein Ok Vamos pegar aqui calça Aí Vamos assim mesmo Vamos assim mesmo Tava muito feio Que isso, mano Que Que brisa que é essa A gente gritando aqui O projeto era Era o projeto que eu tinha marcado? Acho que não, né Acho que era uma estrela aqui É uma estrela, na verdade Que eu esqueci Que que é a tal estrela Eu esqueci Legenda Ah Ah, é colecionáveis É esse aqui? Remédio pra resfriado Disco de música Não, cara Não é E esse rádio falando aqui? Esse colecionável Não tá aqui Tá em outro Quarto, eu acho Não tá aqui Porque eu acho Que é aquela estátua Eu acho Ouch Aí Limpar esses homens aqui Negócio que não dá pra controlar muito bem Esse soco aqui Aí é meio ruim Muito ruim Muito ruim esse aqui, viu Ok Ei Talvez esse colecionável Estar aqui embaixo, né E eu tô lá em cima Caçando igual um bobo Quer ver? Nossa Quebrei a televisão toda Olha aqui Olha aqui Olha aqui o colecionável Ah Meu Deus do céu Tava legal um louco Lá em cima Caçando, cara Ah Deixa eu catar, viu Sai aqui O biscate Vambora Deixa eu ver aqui Estamos descendo ali Rumo ao jardim Vamos lá no jardim Nos jardins Porque eu acho que é um boss Que tem lá Oh yeah Vamos tentar então vencer esse boss E a gente encerra o vídeo A gente conseguiu vários itens legais aqui Novos projetos Uh Não, cadeira de roda Será que dá pra cadeira de roda? Será que dá pra ir com cadeira de roda? Muito ruim Algum projeto por aqui Ou Temos um projeto E tem isso aqui Que é o que? Colecionáveis Temos um colecionável aqui Tá pra ali Tá aqui perto Tá parecendo um cinema Isso aqui Será que tá aqui dentro? O Será que está lá em cima? Olha só, mano Que terror Isso aqui Olha lá Acho que é isso aqui, hein Sai Eu acho que é esse aqui, ó Ah não Isso aqui é traje Eita porra Nitrogênio líquido Serra para cimento Tem algum projeto aqui não, né? Deixa eu olhar aqui no mapa Não, aqui não Aqui só temos Esse colecionável Uh Uh Deixa eu ver aqui Machado de bombeiro Aqui tem alguma coisa E vai subir mais Vai subir mais Carrafa de água Pé de cabra Caixa de papelão Esse portinho aqui abre É, só sei que esse projeto Não tá pra cá, né? Olha Não dá pra gente Pular aqui Meu Deus Quase que eu morri Meu Deus Máquina de chiclete Só vou investigar ali Do outro lado Que eu não subi Vai que esse Colecionável Está aqui, né? Eita Rifle Barra Vamos comer essa barra aqui Não, peguei outra coisa Eu acho Muitos zombies Bom, eu acho Eu não vou achar Isso colecionável Dessa vez É porque eu sou muito cego O que é isso aqui? Ah, fala que está por perto Aqui Tá por perto Mas eu não acho Essa coisa Deveria estar ali embaixo Mesmo Ok Cadeira confortável Tá acabando É, não vou achar Acabou Vamos ali Nos jardins Yeah Ai Corre, corre, corre Olha aqui No mapa Temos mais um Projeto pelo caminho Vamos tentar Marcar ali Oh Fudeu 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 O projeto Tá aqui Como que eu vou chegar lá? Esse projeto Está ali em cima Tá tudo bem Tá tudo bem Tá nada Projeto Tá ali Eu acho Como que eu vou chegar lá Meus amigos Olá amigo Tudo bem? E sai zumbi Pra todo lado ali Whisky Bom Deve ser Pra cá A gente tem que subir ali Mas eu não sei como Sinceramente Deve ter alguma coisa Pra gente Poder subir aqui Olha Não sei se eu vou conseguir Se esse é o caminho Né Haha Ah moleque Serra elétrica Consegui Uh Não Consegui nada Quase morri Tem que Não Vou ter que subir Novamente lá Ah eu fiquei bugado Fiquei bugado Fiquei bugado Fiquei bugado Fiquei bugado Corre noturno Corre noturno Sobe Sobe Explode Aquele latão ali Boa Agora a gente Dá conta Aí Temos que pegar O embalo Lá Pegando Fogo Ihhh Yeah Que que é esse projeto Ceifador De máscara Ah nem Mano Eu não vou fazer isso Não Deixa eu ver O que que precisa Ceifador De a morte Mas Máscara Ah Cadê a máscara Então Vamos ver Que Ó Vamos comer Na verdade Ok Cadê essa Máscara Foi Se O ceifador A gente já tem Tem ou não tem Vamos D Ceifador Da morte Tá Tá Mas o que a gente Tem aqui Eu acho Que é É Aquilo de fogo Né Eu acho Não dá Mas Tá bom Cadê Nós temos Que vir Pra cá Ok Bora lá Investigar Esses jardins Que já Não tem Mais nenhum Projeto Tá de boa Vamos ver O que que vai Virar Isso aqui É aqui Que é a entrada A água Gavanhoto Encontre Refúgio No Jardim Pacífico Que Merda Os zumbis Entraram Você tá Bem A doce Raiva Corre Por nossas Veias É Assim Que O Universo Nos Mostra Nosso Alvo Olha Só porque Tá falando Engraçado Não quer dizer Que faça Sentido O espírito Do universo Massacrou Minha felicidade Portanto Também Devo Massacrar Todos Que perturbarem Meu jardim Da paz Devem morrer Deus Você Fez isso Eles Só procuravam Um abrigo Não tinham Direito De matá-los Você Vai Perecer Assim Como Os outros De Minha Fúria Eita Mano Que Velho Doido Que Esse Maluco Oh Eita Eita Caramba Mano Que Que Velho Doido Que É Cadê Ele Oh Filho Da Mãe Vai Vai Oh Sumiu Eita Tomara Que Eu não morro Aqui O G Para Concentrar Oh Caiu Não 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 Nossa Precisamos De comer Precisamos De comer Precisamos De comer Precisamos De comer Cadê Ele Vai Ser Doido Não Caramba Cadê Comida Precisamos Usar Ele De um Pouco Cadê Ele Cadê 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 Mata 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 Oh Caramba Esse mecha Do dragão É muito Forte Cara Você viu O tanto De sangue Que tirou De ele Ele Ficou Nervosinho Ficou Nervosinho Ficou Nervosinho Eita Não Vou Morrer Não Vou Morrer Morreu Por que Me abandonaste Fui demitido Minha esposa Me trocou Por um vendedor De geladeiras Meus filhos Viraram Moleques Malcriados Agora Isso Uma Maldita Epidemia De Zumbis Isso É Sério Vai Se Ferrar Seu Merda Espera Adeus Oh Oh Yeah 20 mil PPS Caraca Mano Caraca Mano Então Beleza Pessoal Vamos ver Aqui Vamos aumentar O que Meu inventário Eu acho Eu vou aumentar Minha vida Vou focar Inventário E vida Depois a gente Pode ver O que a gente Faz Com Outros Atributos Beleza Enfim Esse vídeo Então vai ficando Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Se tiver gostado Não esqueça do like Favorito Para ajudar na divulgação Do canal E para quem não foi inscrito Se inscreva Então até o próximo Um abraço Te falou Fui E E E E...